Próxima pergunta do Guilherme Tavares, posso tomar ioimbina com pré-treino? Sim, você pode tomar às vezes pré-treinos, pré-treinos importados, já vai ter ioimbina ali junto, vai ter ioimbina. Mas alguns estudos mostram que a ioimbina é melhor absorvida, ela vai fazer mais efeito se você tomar em jejum. Então se tem um pré-treino, por exemplo, você pode tomar em jejum. Se você tomar ela separada, você pode deixar ela para tomar em jejum, para fazer um cardio em jejum, por exemplo. E depois você toma um pré-treino ali à tarde, a hora que você for treinar, tá? Vai fazer mais resultado se você tomar em jejum, tá? Se tiver junto com o pré-treino, você pode tomar em jejum junto com o pré-treino também. Mas talvez você não vai treinar de manhã, então por isso que é interessante às vezes você deixar separado. Agora se você vai treinar de manhã, você utiliza ali em jejum para fazer um cardio e tudo mais, vai ter uma absorção melhor, tá? Se for um treino de musculação, como eu sempre falo, eu não recomendo você treinar em jejum. Dá para treinar, isso vai muito de costume, mas a sua intensidade nesse treino vai cair bastante, tá? Então aí fica melhor você separar mesmo, mas pode tomar junto.